Um grave acidente ocorrido na tarde de segunda-feira, 8 de janeiro, na PR-317 em Toledo, tirou a vida de três mulheres da mesma família. Elas eram Mariana Leidens, de 19 anos, estudante de medicina em Humarama, a irmã dela, Mayara Leidens, de 29 anos, que era quem conduzia o veículo, e a filha de Mayara, de apenas 5 anos de idade. No carro ainda estavam outras duas filhas da condutora, uma de 9 e outra de 1 ano de idade, que foram socorridas em estado grave e encaminhadas ao hospital. Segundo informações da polícia militar que esteve no local, um caminhão carregado com um paver invadiu a pista contrária. Um outro agravante também teria sido a falta de freios. Foi quando, então, o veículo de carga acabou colidindo contra um veículo de passeio de modelo IARES, onde estavam as três vítimas fatais. Outros dois veículos também foram atingidos, posteriormente. Neles estavam apenas os condutores, que tiveram somente ferimentos leves. Fomos acionados por volta das 15 horas. Teve um acidente com três vítimas fatais no município de Toledo, na PR-317, o KM lá aproximado é o 389, mais 500 metros. Para quem é da região, é bem próximo à pedreira, onde tem uma ponte lá, sobre o Rio Francisco Falso. É uma região de várias curvas e sem acostamento. Então, esse acidente ocorreu envolvendo um caminhão. Todos os veículos envolvidos, na verdade, são de Toledo. Esse caminhão, segundo informações, porque o condutor ficou em estado de choque, foi encaminhado para o hospital, então ele não declarou no local. Mas, segundo os dados levantados lá, e que a perícia vai nos dizer depois, a informação é que estourou um pneu do caminhão e veio a faltar freio, no qual ele acabou colhendo o veículo Iares na pista contrária, na mão certa do veículo Iares. E nesse veículo, infelizmente, veio a falecer três pessoas. A condutora, sua filha e sua irmã. E outras duas filhas da condutora estão em estado grave no hospital Bom Jesus de Toledo. A perícia esteve no local e já fez o levantamento, mas o laudo mesmo, depois, junto à polícia civil. E ainda nesse acidente, em ato contínuo a bater nesse Iares, ele colidiu longitudinalmente com outro veículo, um Toyota Cross. Em seguida, ele colidiu frontalmente com o Ford Fusil. E do T-Cross não teve feridos, né? E do Fusil, o condutor aí teve ferimentos leves. O caminhão seguia de Toledo para Ouro Verde do Oeste. A estudante de medicina, Mayara Leidens, cursava faculdade em Umarama, e os colegas de turma divulgaram uma nota de pesar pelo seu falecimento, que dizem que a colega será lembrada e eternizada como uma pessoa doce e gentil. As reais causas do acidente seguem sendo investigadas pela Polícia Civil de Toledo.